Olá a todos, sejam tão bem-vindos a mais um episódio e hoje eu vou-vos mostrar as imagens que fiz na minha última saída. E porquê que eu não gravei durante a saída? Por duas razões. Primeiro porque foi uma saída durante a noite, com um nevoeiro, então imaginar o quanto é que vocês iam conseguir ver nessas condições. E mesmo que eu iluminasse o cheque onde eu estava, ou a minha cara, enquanto estava a filmar, havia um problema. Porque estas luzes, mais ou menos obrigado Hugo de Sousa por me emprestares, porque têm sido fantásticas. A bateria delas é relativamente curta, 30 minutos na potência máxima, que é como eu as uso. E portanto não tinha como desperdiçar a energia nas luzes para me filmar a andar. Portanto, vamos ver as imagens e falar um bocadinho sobre elas. Já agora, se vocês conhecerem ali a zona do Montezinho, mais propriamente a aldeia do Montezinho, e se tiverem dicas para coisas para fotografar ali, sítios porreiros, digam-me que eu neste sábado vou para lá e vou passar lá um mês inteiro. Ok? Portanto, qualquer ajuda ou dicas ou sítios, por favor, metam-me nos comentários, mandem-me um e-mail, ficarei muito agradecido. No entretanto, quando eu cheguei lá, estava muito nevoeiro no Jerez, vamos agora passar para o Jerez, e fui visitar uma árvore que o António Ferreira, se não estou em erro, mais ou menos, obrigado António, me mandou uma fotografia por causa do meu último vídeo, porque pensou que tinha sido esta árvore, que eu estou a mostrar agora, que tinha sido abatida. Mas não, esta foi uma árvore que também já fotografei há uns tempos, porque tem de facto muito caráter, e passei por ela e fotografei-a. E ele pensou que era esta, mandou-me uma árvore, identifiquei e até me lembrei, olha, então, se calhar é uma à qual eu posso voltar em condições boas para fotografar. Foi o que eu fiz, cheguei lá, estava no voeiro, consegui fazer uma imagem porreira quando cheguei, mas o noveiro depois também se dissipou rápido, e uma coisa que eu ainda não sei, hoje só vos vou mostrar uma das versões, talvez no futuro me mostre a outra, ainda não me decidi, apesar de estar muito inclinado para o preto e branco nestas fotografias à noite com o voeiro, ainda não me decidi se cores é melhor ou pior, mas estou inclinado para o preto e branco, para já. Porquê? Porque isto é muito gráfico, é mais acerca das formas, acerca dos contornos dos troncos e essas coisas, e portanto, muitas das vezes a cor nestas situações até pode ser um bocado uma distração, pelo menos para mim, isto é tudo muito pessoal, e nós de noite também, claro que com luz passamos a ter cor, mas normalmente a noite é sinónimo da ausência de cor, porque há ausência de luz, não é? Claro que temos luz artificial, aparece a cor, etc, mas, epá, não sei, acho que toda a atmosfera e todo o ambiente faz com que eu prefira as imagens a preto e branco. Esta imagem é de tal árvore que eu acabei de mostrar, vou-vos deixar com a imagem uns segundos, espero que gostem de a ver, e, epá, é uma árvore que tem muito potencial, mesmo para fotografar de outros ângulos, porque tem ramos que descem, que batem no chão e voltam a subir, é qualquer coisa de fenomenal. Fiquem então com a imagem, 15 minutinhos, 15 segundos, e a gente já fala mais um bocadinho. Ora bem, e depois de fotografar esta árvore, eu pensei assim, se calhar agora vou fotografar alguma coisa que eu já conheça, e que sei que neste sítio, havendo condições de navoeira, é normal que ele se acumule aqui e fique aqui durante algum tempo, porque é uma zona fechada, e portanto, se ele encaixar ali, mesmo que haja vento por fora, ali ele mantém-se mais tempo. E acertei em cheio. Cheguei aqui a este carvalho, a este sobreiro, desculpem, que tem, que tem, que já foi fotografado também pelo Anjo do Zuzuz, e foi fotografado pelo Verdasca. É um sobreiro muito giro, e estão a ver que aqui, mais uma vez, é tudo gráfico. Portanto, temos aqui os troncos principais muito grossos, onde temos os raios a passar, por causa da luz que está atrás. E nesta aqui até usei duas luzes, portanto, há uma luz por trás do tronco principal, e há outra luz mais lá ao fundo, a iluminar um bocadinho os ramos da esquerda, para termos algum detalhe ali, porque senão, aqui ali está tudo muito escuro, e íamos perder aquele detalhe dos ramos a descer, que eu acho que são fabulosos. E acho que ficou muito bem. Digam-me o que é que acham estas imagens, quem é que acham deste projeto, o que é que acham deste tipo de fotografias. Eu estou a gostar muito, apesar de andar no bosco à noite, continua a ser uma cena, mesmo marada. E depois, por fim, já ao virmos embora, o noveiro levantou completamente, até se começou a ver a lua, era lua cheia. Mas, no entanto, estas fotografias não têm sempre que ser com o noveiro, até porque eu fiz uma há uns tempos, numa árvore que eu já vos apresentei, que é esta aqui. E, portanto, também foi sem o noveiro, e acho que ficou bem, porque, mais uma vez, é gráfico, não é? E, nesta situação, também tenho esta foto que vos vou mostrar, também há duas luzes, portanto, há uma luz, iluminar o primeiro plano, e a árvore, e se repararem, a zona mesmo, a zona mesmo junto ali à árvore, ou melhor, o que acontecia é que tem, tipo, um trilho, não é? E a luz estava abaixo do trilho, portanto, só iluminava o que estava mais acima, fazendo esta sombra, que eu acho que funcionou muito bem, apesar de ter sido completamente à sorte, ok? Quando pus a luz, é que havia cheia piada, e depois há outra por trás, também, a iluminar a árvore, mais no centro, e, basicamente, serve para o nosso olho, e mesmo ali para o meio da árvore, porque é a zona mais clara da imagem. E pronto, este vídeo é um vídeo curto, mas, pá, foi uma experiência fixe, e tenho que agradecer mais uma vez ao Cândido, por ter feito companhia, porque andar sozinho aqui é muito complicado, nem é tanto por um gajo ter receio de andar lá no meio, porque temos sempre receio, eu tenho receio de andar lá no meio sozinho, mas é mais porque, não é receio, é um desconforto, e ter o Cândido sempre alerta para tudo, menos para a fotografia, e, portanto, torna-se difícil a gente concentrar-se em fotografar. E depois, caminhar nestes sítios, de dia já é o que é, que a gente pode se aleijar, de noite, pôr o pé num buraco, é muito fácil, ok? Espero que tenham gostado, se tiverem dicas sobre o montezinho, agradeço que partilhem, e é tudo por hoje. É curtinho, mas espero que tenham gostado. Um abraço, e fico à espera da vossa opinião, deixem nos comentários. Até à próxima. Tchau.